MÚSICA MÚSICA Vai ligar a filha, não podia voltar, né? FURACÃO 2000 Equipe livre Gasbox o Buracão 2000 aqui do lado de cá. E a galera super loucou a quadra do Centro Comércio e Incluso Inipilado. Você vai acompanhar agora todos os detalhes dessa grande festa. Buracão 2000, o Centro Comércio e Incluso Inipilado. Só tá rolando milho, hein? Vamos curtir! Música Loving you Aqui, do meu lado, o meu filho especial. Especial porque frequentarmos o barrio da Buracão 2000, esse barrio de galera, no colegio, no coelho, no pirajá, no madureiro, grande saco, forte do Spring Logo! Tá ligado, paixão? Eu, sapon do Amarelinho, do favor do bando Spring Logo. Tirar já o Amarelinho pra cura. Essa data, ô! Junto com o Furacão 2000, a número 1 do Brasil. Não tem ideia, não tem caô. Essa é a número 1 do Brasil. Música 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 Right You've been hanging out with someone every night Did you think I really couldn't see Are you really worth the time it takes to fight Do you think you mean that much to me You'll never hurt me Mais um encontro, mais uma grande festa, Furacão 2000, Castbox, Equipe Livre, DJ Adriano, e aí? É isso aí, a casa bonita, CC IP de Pilares é o melhor clube do Brasil E quando junta com Furacão 2000, Castbox, Equipe Livre, é sucesso Fechou a porta hoje, né? Hoje fechamos, tivemos que fechar e tem mais de mil lá fora Não podemos, já tem dois mil aqui dentro, não dá mais Fazer toda semana, Adriano, todo domingo Vamos lá, a galera tem que pedir Vamos juntos, vamos circular Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá A minha vida toda foi com você, Furacão Você mudou minha vida, Romulo E hoje eu tenho 48 anos, eu sou muito feliz por tudo que eu fiz Eu descei minha juventude toda aqui, eu fico muito orgulhoso de vir e curtir o baile da nossa época de antigamente Eu sou muito grato a você, por tudo que você fez, por a gente, como de famílias Olha que prazer enorme encontrar você aqui Pegamos o saber, tem história, meu filho amado, querido, também todos os pais Pode voltar agora, hein? Pode voltar com tudo, hein? Ai, com certeza, você não pode parar, Romulo Agora é com a força toda E tamo junto com a Furacão Onde estiver Furacão eu vou Quando a Furacão não tá, eu fico triste que a Furacão tem que tá A Furacão fez a história do fã Você sabe disso E você é o pai Romulo Costa De todo vídeo, de todos os funkeiros Obrigado Adoro você, adoro você, adoro Eu quero dar os parabéns Os papais, os papais, trouxeram os filhos, né? Filhos de 22 anos, de 25, pra curtir O que é que eles curtiram? Muita gente, né? Muita gente hoje fala pros filhos Eu já curtiram a Furacão 2000 E o que é entendida, né? É verdade, né? São 40 anos, são 4 décadas, né? E a gente continua indo perto Eu quero agradecer um pouco vocês A todas as cadernas que estão aqui Nessa grande festa E os próximos minutos As próximas meia hora, 40 minutos 40 minutos São dedicados a todos vocês Eu quero agradecer, meu amigo Marcão, da Cashbox Marcão, tá aí, não? Marcão, tá? Marcão, o garoto Meu padrinho Obrigado pelo carinho Você tá aqui junto, padriano Dentro de livre Pedro da livre Vamos nessa Com vocês Furacão Peraí, 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 peraí Ó Vou mostrar isso Eu vou arrumar isso aqui Não tem comoção, não, hein? Você é que salve, não, hein? Vai arrumar só de mim, hein? Com vocês Furacão 2000 Furacão 2000 Filacão blue Filacão 2000 Filacão 2000 35 No Brasil Vitoral Vitoral Earth Vitoral Vitoral R Vitoral titular Rock Moe Da Que Inel Authentjest Motor Admiral Jeffrey O doião da paz e está com a serenidade Campeões do parque voando Levanta a mão pro alto E se poderão andar Curaca no as mil E que não avançou Vamos nessa E se quiser você não Curacura, curacura, curacura Curacura, curacura, curacura E que não avançou Curacura, curacura E que não avançou E que não avançou